Se você aí gosta de cuidados da pele, você já deve ter ouvido falar sobre a Medi-Rio E hoje eu vou falar pra vocês sobre essas duas máscaras que eu comprei E falar o que elas fazem, o que é a Medi-Rio e se realmente é tudo isso Se você é novo por aqui, cai de paraquedas nesse vídeo Aproveita e se inscreve aqui no canal Não esquece de ativar o sininho E também me acompanhar lá nas redes sociais Porque eu sempre posto as minhas coisas de pele por lá As máscaras sociais e a K-Beauty vem bombando muito ultimamente E eu confesso que eu sou muito fã dessa tendência Porque eu adoro fazer máscaras Sempre que eu posto, eu tô fazendo uma máscara de argila Ou testando máscaras diferentes E recentemente eu ouvia muito falar dessa marca aqui Que é a Medi-Rio, que é uma marca asiática Que vem trazendo máscaras de papel E que promete, assim, bombar no mundo aí De quem gosta de cuidados da pele O conceito da Medi-Rio são trazer máscaras home use Então são máscaras que você consegue facilmente usar na sua casa Que são super práticas e vêm prontas para o uso E todos os produtos da marca são dermatologicamente testados Essas máscaras aqui, elas são feitas de fibra de celulose Que além de se adaptar mais facilmente a todos os tipos de rosto Ela também consegue fazer com que a pele absorva bem mais rápido O produto que tem nela Eu confesso que eu gosto muito dessas máscaras que são de papéis Porque além de elas serem práticas, elas não fazem sujeira Porque vamos combinar As máscaras peel off ou a máscara de argila É muito legal de fazer Mas vamos combinar que aquilo faz muita sujeira no banheiro Na hora de tirar Não são tão práticas Principalmente no inverno Porque a gente não quer molhar muito o rosto, não é mesmo? E aí na Beauty Fair eu conheci a Sissi Cosmetics Que eu vou deixar o site aqui Que é uma loja que vende produtos asiáticos E que eles fazem bazar de vez em quando Então é bem legal Eu paguei um preço super em conta nessas duas Pensando no preço que a gente vê por aí Eu vou colocar outros sites que vocês encontram Essas máscaras da Medirio E eu comprei essas duas Essa verde aqui é a Tia Tree Ela tem mala leuca, ela tem camomila E ela tem centela asiática, que é uma planta E ela ajuda além de controlar a oleosidade A minimizar os poros Então é bom pra quem tem a pele oleosa Tá sentindo os poros muito abertos Que é o meu caso atualmente Eu tô fazendo a máscara de argila E eu não tô sentindo melhora Então hoje a gente vai testar essa daqui E além dessa eu comprei a WHP Que é uma máscara White Hydrating Black Mask Então ela é uma máscara preta Ela tem o carvão ativado na sua fórmula E além disso ela tem o extrato de açaí O óleo de mamona Que vai ajudar além de limpar a pele E deixar aquele efeito de pele mais iluminada Então eu acho que esse combo é legal Pra você usar junto Eu ainda não vou usar essa daqui Essa daqui eu vou mostrar no stories Depois pra vocês Então não esquece de me acompanhar lá Porque quando eu usar essa daqui Eu vou mostrar pra vocês o que eu achei dela E ela vem nessa embalagem aqui Todas as embalagens da Medirio Vem com esse negocinho aqui em alto relevo Que lembra alguma coisa de medicação Digamos assim Esse é uma pipeta Esse é alguma coisa parecida com soro E quando você aperta Você percebe que assim A máscara vem com bastante produto Você percebe que tem bastante produto aqui dentro E agora a gente vai testar Pra ver se ela é tudo isso Então vambora Dá pra perceber que a máscara Ela já vem bem molhada Ela tem bastante produto na sua composição E o tecido Ele não é um tecido grosso Ele é um tecido fino Um tecido que você percebe Que ele já tem uma consistência diferente Como ela vem com muito produto Dá pra perceber que é meio difícil De você soltar ela Eu acho que isso é uma coisa que Eu colocaria negativa Essas máscaras Elas são um pouco difíceis De você soltar Mas assim que você coloca no rosto Ela tem uma ótima aderência Dá pra ver que ela consegue Cobrir todas as partezinhas do rosto Consegue se adaptar Mesmo eu que tenho um rosto pequeno Consegui colocar tudo Sem ficar sobrando muito E encaixando direitinho A partir dos olhos Do nariz E da boca Ela dá uma sensação geladinha Na hora que você coloca É uma sensação bem refrescante E aí ainda dá pra perceber Que tem bastante produto nela Que consegue ajudar Nessa aderência na pele Passados os 20 minutinhos Chegou a hora da gente tirar Essa máscara Eu começo tirando De cima pra baixo E eu senti Logo que eu tirei a máscara Que os poros já estavam Bem menores Foi a primeira coisa que eu reparei E ela ficou bastante produto No rosto Então eu gosto de massagear Não é pra você enxaguar o rosto Depois que você aplica É pra você massagear Esse produto E deixar ele agindo Depois que secou Deu pra perceber ainda Que ficou um pouquinho grudento Mas algo bem leve no rosto Por conta da ação desse produto E que esses poros Realmente foram minimizados Que ela deixou a pele hidratada E até com um certo glow Sabe? Eu gosto dessas máscaras Porque elas sempre dão Esse glow Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho E me acompanhar lá nas redes sociais Porque eu sempre posto outras dicas E várias máscaras por lá E aí E aí E aí E aí